Bom dia pessoal, só passar aqui uma dicasinha, eu já tenho alguns vídeos assim no YouTube, de manutenção das nossas ferramentas, olha o que acontece, essa minha maquita aqui, ela estava com um barulhinho esquisito, o que pode ter sido, ou o cavão está já acabando, abri ela aqui e o cavão está seminou, então o cavão está bom, aí o que acontece, quando eu abri ela, vou mostrar aqui para vocês, esse enrolamento aqui debaixo desboiou, ele está desboiado, vou até virar aqui para vocês verem, não deu para vocês perceberem não, mas desboiou o rolamento lá, então está aqui, vai todo desboiado, olha o limãozinho aí, deixa eu pegar aqui essa outra, certo, aqui olha, então pessoal, essa é a dica, a gente tem que sempre olhar as máquinas, como que seja furadeira, circular, maquita, serra, marmo, para que você não perca a tua máquina, entendeu, porque uma máquina hoje dessa aqui, ela está custando aí no mínimo, 350 a 400 reais, então se você não fizer um reparo, verificar os enrolamentos, certo, que aquelas são três enrolamentos, tem um aqui, outro aqui, né, perto dessa cabecinha aqui, e o outro enrolamento que é esse, que sempre estraga, esse aqui também, olha, quando está com folga, porque já está estragado, então o correto é a pessoa tirar o enrolamento, trocar o enrolamento, porque não vai ter dificuldade, certo, então se você não fizer esses reparo, esses pequenos reparos, no caso esse enrolamento aqui, olha, quando ele acontece isso aqui, que ele desboiou todinho, entendeu, o que acontece, pega no induzido desse aqui, pega no coletor e já era, o induzido desse aqui novo, ele está em 100 reais, 180 reais, então você perde, o sujeito perdeu a tua maquita, por causa de um enrolamentozinho desse aqui, que é original, você compra aí no mercado por, no mínimo aí, 30 contos, certo, sempre eu troco mais esse enrolamento aqui, olha, esse aqui é o 620, o enrolamento que tem aqui dentro, então eu já sei até o número dele, e é isso aí pessoal, é uma dicazinha que fiquei para vocês, olha, se desboiar, acaba tua bobina, aí tua maquita já era, então eu já achei o problema aqui da minha, né, vai ter até coisa dentro aqui que está balançando, vou tirar, olha, o enrolamento aqui, saindo, tá vendo, caiu mais um aqui, então no que pega no induzido ou na bobina já era, então, porque o segredo aqui agora é só eu comprar um enrolamentozinho, certo, eu mesmo coloco aqui, olha, o enrolamento aí já era, está feito o serviço, certo, é, vou reabrir ela aqui e colocar uma graxazinha, né, lubrificar ela, o induzido está novinho, o coletor está bom, o coletor dela está bom, é, estragando aqui o coletor pessoal, também já era, pode jogar fora e comprar outro, então é bom a gente evitar isso aí, verificar a tua maquita, tu reabra ela, põe uma graxa, porque às vezes o, o enrolamento está ruim, ele fica tão ruim de um jeito que acontece isso aqui, o meu desboiou todinho, desboiou o que eu quero falar é, desmanchou, né, então ainda bem que, eu percebi, né, e agora, o próximo passo aí é, aí, só uma pequena dica, esse enrolamento aqui está bom, se esse enrolamento aqui estivesse ruim, eu já aproveitava e trocaria tudo, e o mais importante pessoal, compre do original, certo, vai ter um enrolamento aí de 10 conto, não é perda de tempo, você abre tua máquina e coloca um enrolamento PEBA, então o certo é você colocar do original, fica a dica aí, faça o reparo na sua máquina, não tem segredo, se você não souber mexer, pelo menos reabra ela com cuidado, e põe um lubrificante, ou seja, uma graxa, certo, no enrolamento, para que não aconteça isso aí, que o enrolamento, ele vai pegando poeira aí dentro, aí, fim da estragando, eu acho que, eu tenho um vídeo aí também, que é outra máquina minha, que eu estava montando, fazendo limpeza, numa furadeira também, que era um martelete, certo, valeu pessoal, tudo de bom aí, fica com Deus, inscreva lá no canal, curta, compartilhe, e tamo junto, valeu, tchau, 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 Obrigado.